Eu sei que o ano que eu fiz a experiência, eu fiz 30 casais. Aos oito dias que estavam acasalados, a primeira fêmea começou a pôr. No décimo segundo dia, a vigésima nona começou a pôr. Todas elas puseram. Seguiu o processo da lua. Seguiu o processo, exatamente. E aí, e você nota... Esse moinho representa a cidade de Joinville, Santa Catarina, e o nosso canal Bio Pássaros Mansos Pet, visitando criadores pelo Brasil. Agradecendo sempre a Bio Supreme, também a Ampligem, Shockmaster, Valdecir Vergani, Horizonte, Pet Story e sementes selecionadas 3 de ouro. E estamos viajando pelo Brasil, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Quem diria um dia eu chegar aqui no Aristides Paterno. Como é que está? Beleza, e contigo? Fala aí, fala alguma coisa aí. Cheguei e você, homem, está na tela para todo o Brasil. Chegou meu amigo aqui, o famoso churrasqueiro de linguiçinha de Chapecó. Eu sabia, Maurício, que ele ia tocar no assunto. Mas fala a verdade, né? Ô churrasquinho bom, pão com linguiça. Ô, umas 20 espécies de linguiçinha, ô, olha, excelente. Só que você esperava chegar lá e que fosse churrasco, fala a verdade. Não, é sério, porque falou de churrascada, aí eu digo, cheguei lá. Então, essa, sabe, essa é a vantagem de ser criador de pássaros, a amizade que tu faz. Eu lembro de Chapecó, que eu sempre disse, o local melhor que tem para ir em campeonato é Chapecó. Que bom. E sabe que a amizade, a gente viaja paterno para todo o Brasil e é impressionante como a ornitologia, eu não vi, a gente participa então da ornitologia, não vou saber te dizer de outras entidades. Mas assim, ó, a amizade de 20 anos, 15 anos, 25 anos, e ela perdura, né? Perdura. É impressionante isso. É um negócio que tu nunca perde, porque o passarinheiro, não o passarinheiro, o criador, porque o passarinheiro é um safado, né? É o cara que te... Então é o criador. O criador é uma pessoa fantástica. Pior que a gente já sente saudade daquele que já se foram. Então, a gente é a continuação, mas nós já estamos quase passando o bastão. Então é interessante que tem uma juventude boa que está vindo aí atrás e vai levar para frente o nosso hobby. E pessoas sérias novas que estão vindo aí. Que a gente precisa, a ornitologia precisa de pessoas sérias, porque a gente está trabalhando com vida. Mas não é só isso, paterno, assim, a minha alegria também, você deu uma parada uns tempos aí, agora retornou. E a gente fica feliz, porque você é uma pessoa que anima, chega feliz, está sempre com alto astral. E a Biosupreme, porque a gente sempre tem os patrocinadores que nos levam até vocês. Então a Biosupreme, a Ampligem, a Shockmaster, aqui tem uma farinhada, pessoal. Aqui tem foto de canário, mas serve para todas as aves. É uma farinhada flocada para você umidificar ela. Eu uso isso aí. É, muito boa, né? E a Ampligem, que você conhece. E o preço dela é muito bom. E eu faço os exames também na Ampligem. Coisa boa, o pessoal fica feliz. Inclusive tem um pacote lá que eu comprei e a Rose que está usando. E a Rose é a esposa do seu paterno aqui, que também cria aves. E assim, a Shockmaster lá do Vanderlei também, se você precisa de UTAs, chocadeiras e qualquer acessório para a sua ave, entra no site da Shockmaster. Assistência técnica, ele atende até final de semana. Coisa boa, o Vanderlei. É, a Rose, a Rose precisa, liga para o cara. Não, mas o Vanderlei atende até final de semana. Esse aqui é o diferencial. Sim, exatamente. Mas vamos falar assim das tuas aves, né? Porque o paterno, ele criou já vários tipos de aves na vida dele. Foi um dos grandes criadores de Catarinas, que hoje eu, graças a Deus, crio também. E hoje, aqui na residência dele, ele cria forpos, que é um dos gostos pessoais dele. Por que eu quis nesse vídeo falar dos forpos, paterno? Porque é uma ave que o pessoal, numa certa época no Brasil, se intensificou muito e agora diminuiu. E que bom que está voltando o forpos, né? Sim, e ele está servindo muito como pet. O pessoal está comprando como pet. Eu tenho, eu não consigo atender porque eu crio para campeonato. Eu crio para campeonato. Então não dá para você vender o teu filhote. Você tem que manter e levar para o campeonato. Depois você vende para criador. Mas o pessoal hoje procura muito o pássaro pet. O filhotinho que está empenado saindo do mim. Nós vamos começar a ver os teus casais nas imagens aí. Mas eu vi que você já está com uma variedade boa. Você inclusive já está com os amarelo americanos, que é uma ave que chama atenção, né? Também o branco americano. O branco americano, exatamente. Eu anteriormente, que eu parei em 2020, eu tinha, só me faltava o Isabel. E agora já surgiu o marmorizado, que eu também não tenho. E uma série de... Eu recomecei de novo. E quando a gente recomeça, é complicado, porque você não tem o teu plantel. Se você perdeu um pássaro, você perdeu tudo, porque você não tem um substituto. E quando você cria, você é criador antigo, você guarda os melhores e vai... Quando morreu, você substitui. Mas você já tem várias mutações interessantes. Isso tem já canela na linha fundo amarelo, canela também no fundo branco, né? Os fulvos, o forpos fulvos aí, tanto na linha fundo branco, né? Porque ele é uma ave que fica muito diluída, com olho vermelho, né? É linda. Também essas aves assim, elas chamam atenção, porque o forpos, né, paterno? Não importa a mutação, ela tem uma intensidade na cor que chama a atenção de todos nós. Os arlequins, os forpos, são interessantes. Porque eu tenho um ali que não está bem marcado, mas ele é verde, escuro e amarelo intenso. Então, destaca bem. Ou você pega um azul, cobalto ou violeta, arlequim, aquele branco com aquele azul, é um fantástico. O próprio verde, padrão ancestral, aquele urupígio verde, azul, quero dizer. Com os detalhes fortes em azuis, nas asas, chama a atenção. Nós vimos ali agora os jades e os jades duplo fator, o olívar duplo fator também. É espetacular, realmente. E eles são fáceis de criar, né? Eu já ia pedir para você falar da tua experiência, que eu não vou falar da minha lá, que eu também crio. Mas assim, o forpos, se você deixar o ninho, eu crio o ano todo. É, eu faço, o meu métier é fazer uma ninhada a cada casal. Porque o bicho também se estressa. Então, faz uma ninhada, tira pais e filhos, bota numa voadeira e depois de um tempo soltar no viveiro. Só que agora, como eu desmontei toda a minha estrutura, eu não tenho mais aquela estrutura. Estou começando tudo de novo. Mas é interessante isso. Você tira uma ninhada e depois deixa descansar, um, dois, três meses? Não. Acabou. Só na próxima temporada. Ah, só na próxima. Olha, pessoal, que interessante isso. Só na próxima, exatamente. Aí vão ficar bem tranquilos. Sim, junto com os filhos. E daí, eu uso muito a lua. A periquita, então, é espetacular a lua. Sério? Sério. Por exemplo, o periquita, você pega uma... Porque eu vi um pessoal lá da terra do Aníbal, lá em Santa Maria. Santa Maria, Santa Maria. Um abração para o Aníbal. Aníbal. Ô, Aníbal. Parceirão, amigão. Acompanha o canal. Exatamente. Duas meninas lá fizeram um trabalho na faculdade, na universidade de lá, de que os psitacídeos criam melhora. Novembro, dezembro e janeiro. O que eu fazia? Eu pegava a lua crescente de dezembro e diminuía 28 dias. Por quê? Leva 10 para pôr o periquito e 18 para descascar. Eu sei que o ano que eu fiz a experiência, eu fiz 30 casais. Aos oito dias que estavam acasalados, a primeira fêmea começou a pôr. No décimo segundo dia, a vigésima nona começou a pôr. Todas elas puseram. Seguiu o processo da lua. Seguiu o processo, exatamente. E aí, e você nota, porque eu já criei canário, e você nota que o filhote, na aminguante, nasce menor. Nasce menor. Tanto os psitacídeos também, prestem atenção nisso. A lua, o sol, isso é muito importante. Então, é uma experiência que eu vi elas fazerem e seguir. É como outra coisa que eu fico triste, é que o pessoal cria pássaros à base do girassol. É um veneno. A minha papagaia que está ali, ela teve problema esse ano. Intoxicação do fígado com o girassol e uma ou duas vezes por semana. E eu vi um médico veterinário do Rio de Janeiro que fez um estudo sobre isso. Mostrou, fez imagem. É um veneno o girassol para os psitacídeos. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Porque ele não precisa de energia. Então, nós temos grandes plantações de girassol por aí. Você não vê psitacídeo nenhum no girassol. No milho, você vê. Então, dá bastante milho. Eu compro milho com palha. E daí ele não estraga. Você guarda e tem... E aqui que você falou em girassol. O que você proporciona para os teus forpos hoje? Tu usa uma mistura de sementes e farinhadas? Farinhadas, exatamente. Eu uso a farinhada da Biosuprema aí que nós estamos vendo. E outras farinhadas e a estrusada também. E de uma vez ou outra por semana, eu dou a semente. Porque quando eles vão para o campeonato, Itajaí eu tive problemas. Porque meus forpos não estavam acostumados a comer semente. Chegou lá, deu problema. Eu tive que ir lá correndo e substituir a semente por... É, que nem você falou. Porque a base da alimentação na natureza é a semente. Eles são granívoros. Então é até interessante de vez em quando a pessoa... Por isso que eu digo, cada um tem uma forma de manejo. Mas a semente sempre é bom você proporcionar um pouco para as suas aves. Claro, com tudo o restante, né? E você nota a diferença. A única diferença que você vê é que a estrusada você não suja o criador. E a semente, tem semente tudo quanto é lado, casca. Então essa é a vantagem do cara que cria a forma estrusada. Mas os forpos assim, eu vi também que você tem a linha verde. Aí está bem interessante. Você está com toda a linha escura, que é o verde jade, o verde oliva. Que é difícil, mas é fácil. Eu não... No campeonato brasileiro eu não vi, eu tentei comprar, não achei. É difícil. Então agora eu tive uma... Eu fiz um casal ali de... Ele porta... Ele porta... Que é aquele macho que você viu lá. Ele porta canela. É, nós vamos estar vendo as imagens aí. Aí eu levei na casa da Rose e acasalei com uma lutina. Uma portadora de iludino, uma fêmea. Deu aqueles seis filhotes, tu vê, deu dois canelas, duas fêmeas canelas. E os machos são PP de canela, porque ele é portador só. E deram um fator escuro. Deram oliva e jade também. Só deu oliva e jade. E as duas fêmeas, seis filhotes e as duas fêmeas... Canela. Canela. Olha só a variedade... É que eu não tinha fêmea canela. E da linha verde, eu não tinha nada da linha fundo amarelo. Eu só tinha da linha fundo branco. A variedade é que você conseguiu tirar de um casal nos fatores dos verdes, né? Exatamente. Essa é a vantagem. É por isso que eu falei há pouco. Você não deve vender tuas fêmeas. Porque tua fêmea, você sabe de onde vem. E hoje a maioria... O Cláudio sabe bem. O periquiteiro é o primeiro cara brasileiro que criou o pedigree. E o pedigree é importantíssimo quem cria. Tem que saber de onde vem. Aí você... Ah, não sei. Pode comprar. 99% da maioria não sabe a procedência dos pássaros. E outra coisa... Você não abandonou os periquitos padrão inglês também. Não, tem alguns ali só pra brincar. Mas tem, né? Tem, tem alguns pra brincar. Mas não só aquele... Aquela... Mas é o gosto que ficou. Sim, exatamente. Eu tenho uma árvore de periquitos. É, um abração pra todos os periquiteiros do Brasil aí. Que tem uma legião de gente aí. É, tem bastante. E tá voltando. Tá voltando. O periquito de cor, inclusive. Também é o periquito de cor. Que era 10, 12 reais ali no... Coisa. Hoje tá voltando e tá um preço grande. Na Europa tá muito... Muito grande também a criação. Então tem que ter esse cuidado. E o Forpus, que é o nosso foco principal aqui hoje... É... Assim... A ideia tua, então, é campeonato. Campeonato, exatamente. Cuidar o padrão, acasalamento, genética. É, e eu tenho um problema que eu sou daltônico. Então não é totalmente daltônico. Mas, por exemplo, o verde e cinza e o verde normal eu não consigo distinguir. Então eu peço sempre pro Ademar vir aqui me dar uma mão. E daí eu vou acasalando. Conheço um pouco de genética e vai acasalando. Mas é um problema sério esse negócio de conhecer o azul cinza e o azul normal. Eu não consigo diferenciar. O Ademar tal entende tudo. Ah, o Ademar é o cobra aí no Brasil. Acho que dificilmente tem alguém tão bom quanto ele. Tanto assim que os Forpus que tem aqui são todos, quase todos, moriam da casa dele. Porque ele tem problema de saúde, né? E aí... Tem um que veio lá de casa, viu? Tu pegou lá no campeonato. A fêmea azul. A fêmea azul. Ele criou quatro... Ele estava acasalado com aquela fêmea que você viu cobalto ali. Eu tirei e coloquei outra. Aí deu aquele cobalto ali. Ela já fez três ninhadas, mas criou um, dois, só um, dois. E aí eu digo, ah, ela fez duas ninhadas, vamos tirar. E botei com mais. Não tem sangue da Bill aí, né? Que coisa chique. Terceiro lugar no Brasileiro, azul folha. Custei e atirado, Claudio. Mas ela é irmã da campeã. Claro, aí que tá. Aí que tá. Ah, o pessoal novo. Nunca compre o campeão. Nunca compre o campeão. Pode... O Claudio sabe disso. Porque o campeão, ele vem muito estressado. Pensa no tudo que ele faz. Campeonatos em cima de campeonatos. E aí ele classifica em primeiro lugar. Ele já fica ali num canto. Aí depois ele vai. Jungam todos. Aí vem todos os forpos. Aí ele foi o primeiro. Então aí ele fica aí de novo. Porque ele vai disputar com os psittacídeos todos. Sim. Aí fica aí de novo. Aí vem cara com máquina preta, flash. Maurício, Liminha. Pessoal que bate na gaiola. Eu não... Tu vê, eu fiz um best show em Chapecó. Um calafate Arlequim. Até hoje o Rony tem daquela linha do branco. Que é irmão do Arlequim. Eu não consegui criar com ele. Ele foi um tempo que morreu. Ele vem e tá. Então sempre compre o segundo, o irmão ou a irmã. Pronto. Acabou. Porque a genética tá ali. Você passou alguma dica hoje, hein? Sim. É. É que o pessoal é muito... Não tem muito conhecimento. Isso é importante. Você saber o que comprar. O que adquirir pra você. E quando você quer pra ser passarinheiro, não importa o que você compra. Não precisa ter pressionado. Agora, quando você compra pra trabalhar, ser campeão. Claro que no primeiro ano eu não vou campeão. Vou ter que derrubar o Durã e o amigo aqui. Mas daqui a pouco eu chego lá. Mas o bom é isso, né? A gente disputa na mesma. Uma amizade é outro padrão. Não, não. Exato. A gente nem se machuca fora do campo. Dentro do campo que nem o jogador de futebol. A gente é amigo e olha... É fantástico. Chapecó, sempre. Chapecó é um local que eu iria todo ano. Paderno, eu te agradeço pelo seguinte. Eu sempre queria gravar você, conseguir as dicas. Você passou dicas de ouro aí. Você nem lembra de tantos que você falou. Mas depois quando você vai assistir, isso é bom pra quem está iniciando e até pra quem está criando. Então eu te agradeço de coração por estar aqui hoje no nosso canal. Passar informações pra todo esse povo. Você sabe que é uma legião de gente assistindo do outro lado. Tanto que o pessoal não conhece. Tem gente que pergunta, mas é tuim? Que passarinho é esse, Forpos? A maioria não conhece. E aí quando vai conhecendo, vê aquela coisa tão meiga, tão mansa. Teve um cidadão de Itapema que veio aqui e me levou dois na marra. Ele quase me assaltou aqui. Porque ele está lá. E estava lá. É uma ave que é cativa, muito linda. Cativa, muito... E é bem meiga, pequenininha. E ela anda por tudo, fica por tudo. E infelizmente ele veio aqui porque o que ele tinha, ele deixou na sacada, assim, em cima da sacada e foi almoçar. O gavião veio e pegou. Solto, estava solto. Então... Predador existe e faz parte. Sim, exatamente. Inclusive agora nós temos também o problema da gripe aviária. É, tem que ter muito cuidado pra não ter contato com as aves silvestres e as nossas aves. Exatamente. Inclusive eu tinha uma caixinha fora que tratava. Tirei tudo e agora a gente vai na SIDASC. A SIDASC orienta a gente como fazer, é tranquilo. Que bom. Obrigado você, então, que acompanha o nosso canal. Obrigado pela audiência. Você também que compartilha nossos vídeos. Aqui no nosso canal Biopássaros Mansos Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil do Brasil. Biopássaros Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Amém.